Quer dormir tranquilo? Reze esta oração todas as noites. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama, minha alma se eleva a Ti para Te dizer. Creio em Ti, espero em Ti e amo-Te com todas as minhas forças. Glórias a Ti, Senhor! Senhor, deposito nas Tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos, tudo o que aconteceu neste dia e que ficou para trás. E se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor, tem de piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras em vão, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor, tem de misericórdia de mim. Nesta noite não quero entregar-me ao sono, sem sentir a minha alma, a segurança da Tua santa misericórdia, a Tua doce misericórdia, inteiramente gratuita. Ó Senhor, eu Te agradeço, meu Pai, porque fostes a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu Te agradeço porque, invisível, carinhoso e envolvente, cuidastes de mim como uma mãe em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim, tudo já é silêncio e calma. Envia o Anjo da Paz a esta casa. Relaxa os meus nervos, sossega o meu espírito. Solta as minhas tensões. Inunda o meu ser de silêncio e também de serenidade. Vela por mim, Pai amado, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança, e dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.